É, companheiro, não passa ninguém, melhor a gente ir embora daqui. Opa, opa, não, se posiciona, tá vindo aí, ó. E é, então vambora. Vem cá, segura minha mão, deixar ela suar até o suor cair no chão. Olhar pra dentro dos meus olhos, ver como um bobo se comporta. Faz hábito tempo que eu procurei alguém como você, só encantei. Dois e amém, quinze, vinte e cinco minutos. Nossa, até que a outra é bonitinha também, sabe que eu tenho chance? Não é, cara. Olha só. Nove, nove, vinte e cinco, dezoito. Que merreca que ela botou, hein? Cara, o que foi? Ela tava passando o contato dela. Passando o contato? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Como é que eu tô mais escrevendo a minha... Meu Deus. Vem cá, vem cá, vem cá, então. Ai, caramba, tu sem crédito. Tu tem crédito aí, tu tem crédito. Eu não sei, eu botei dez reais. Tira aí. Ai, também, seu duro. E agora? Isso aí não passa ninguém aqui. Poxa. Poxa, velho. Passou ninguém na sua praia. Ô, me presta o telefone? Vou falar um pouquinho. Preste o telefone pra ele, por favor. Só pra fazer... Eu te pago uma chique de cerveja, cara. É rapidão, só pra fazer uma ligação. Esse é particular, cara. Esse é meu, vou falar uma... Ô, irmão, é rapidinho. Eu vou ficar aqui na sua frente, não vou roubar, não. Só um minuto, já te retorno. Rápido, valeu, irmão. Obrigadíssimo, bem rápido. Obrigado, aí. Obrigado. Alô? Oi? Tudo bem? Então, é que você acabou me dando o seu telefone, é isso? Ah, sim. Então, o que é que você acha da gente marcar a lida na praia? Tá bom, tudo bem. Pode sim. A gente pode marcar. Tá, então tá. Te espero, viu? Às 14 horas. Ah, tá bom. Ok, amanhã? Isso, isso. Tá. Tá bom. Mesmo lugar. Tá. Tchau. Tchau. Era meu pai, amigo. Vamos lá. É que amanhã eu vou encontrar ele na praia. Ah, a gente pode ir juntas, né? Não, não precisa, porque a gente não tá muito bem. Aí você encontra assim de família pra discutir uns assuntos. Melhor não. Tá bom, vou arrumar outra coisa pra fazer. Bom, Vanessa, eu queria hoje te convidar pra gente dar um rolê de barco, sabe? Alguma coisa assim, mais diferente. Só que o meu prático, ele pegou conjunto e vinte e aí não deu, sabe? Não tem problema, não. Acho que é uma esvaração que a gente. Porque a praia, né? Tá, a natureza andando, sentiu pé na areia. Bom, mas e aí? O que é que você faz? Bom, por enquanto eu tô estudando, porque eu quero ser médica. Queria fazer ações sociais com a comunidade, entendeu? Com o meu trabalho. Nossa, muito bom. Eu pretendo fazer isso, ações sociais e tal, envolvendo a música, com a comunidade e tal. Só que, finalmente, daqui a alguns anos, porque pretendo ir daqui a algum mês, um mês mais ou menos. Vou pra Califórnia fazer uns shows lá, fazer uns eventos e ganhar o mundo, né? Esse é o meu objetivo. Ah, eu acredito em você. Acho que você vai conseguir isso. Ah, obrigado. Só pra ver a parte. É só isso. Tá legal. O que você tá fazendo aqui, Rafael? Eu é que pergunto. O que você tá fazendo com esse cantor de botequinha, esse pé rapado? Estou tendo um encontro. Estou tendo um encontro. E você está incomodando mais uma vez. A gente já terminou. E você não está aceitando isso. Ô, Vanessa, você não vai ter futuro nenhum com esse pé rapado. Esse pé de cana que canta em botequinha na praça. Dá pra você parar? Dá pra você parar? A gente já acabou. Esquece isso. Você não pode atrapalhar a minha vida. A gente não acabou, Vanessa. Olha só. Foi a tua. Foi a tua. De amor de mim. Olha só, vai embora. Eu não quero mais você me incomodando. Você viu o que você fez, seu idiota? Eu? Você é um moleque. Você precisa entender que você não tem mais nada com ela. A partir de agora é comigo. Entre eu e ela. Eu vou acabar com a sua carreira de cantorzinho, de praça e de botequinha. Se você encontrar a Vanessa de novo, eu vou acabar com a tua carreira de uma vez por todas. Você não vai cantar em lugar nenhum. Você ouviu? Vem cá, segura a minha mão. Deixa ela suar até o suor cair no chão. Olhar pra dentro dos meus olhos. Ver como um bobo se comporta. Mas tanto tempo que eu procurei alguém como você. Só agora encontrei. Meu amor. Tá vendo toda essa água que a sua volta? Nada disso se compara possível com você. Ai, bobo. Ih, deu ruim. Ei. O que eu te falei, seu cantor de fundo de quintal? Por que eu tô fazendo a vida? Eu te avisei que se você se aproximasse da Vanessa, eu ia acabar com a sua carreira. A partir de hoje, você não vai cantar nem mais no banheiro. Sai daqui, a gente não tá mais junto. Entende isso. Você ouviu, né? Baixinho, folgado, vamos nessa. O que o branco tá com a limão? Vamos quebrar ele, vamos quebrar ele. Ai, que cheiro bom. Hum, tá bom. É lógico. Claro. É, companheiro, desculpa, desculpa atrapalhar, desculpa atrapalhar. Tá bonitinho. Olha, preciso te levar. Preciso te levar. Tem uma pessoa que quer falar com a gente, uma pessoa importante. Mari, 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 meu amigo, o que é que você tem tão importante que não pode aguardar um pouquinho? Não pode aguardar, é a nossa chance. O cara quer falar com você, rapaz. Eu tô ocupada aqui agora. Tem só um minutinho, ela vai esperar. 15 minutinhos, né? Vamos lá, vamos lá. É importante. Eu já trago ele, tá bom? Tá bom. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. O Rafael tá falando que vai acabar com a vida e com a carreira do seu paquerazinha. Não tem nada. Amiga, ele tá falando que não vai deixar ele cantar em lugar nenhum, que vai estragar tudo, sabe? Ele não pode fazer. Se fizer, também não tem problema. Claro que tem problema, amiga. E o dinheiro, como que vocês vão fazer? A gente junto dá um jeito, a gente dá outro jeito, mas ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai dar tudo certo, ele não pode se meter assim na vida dos outros. Tá bom, amiga. Tá. Companheiro, esse aqui que eu falei, essa pessoa importante, ele falou comigo, ele falou comigo. As músicas de vocês, muito boas, vocês cantam bem, hein? Claro que é. Nossa, que legal, são nossos mesmos. Ele compõe, ele compõe, eu faço. Ah, são de vocês? Ah, porque legal, achei que era só você que cantava, achei que era de alguém as músicas. Não, não, não. As músicas de vocês são muito boas, vocês são grandes artistas. Pô, velho, obrigado, obrigado, gente, feliz. Olha só, gostei muito do trabalho de vocês e quero muito assinar o contrato com vocês. Ah, nós assina, nós assina, nós assina, vamos assinar, né? Sim, 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 vamos assinar. Vamos assinar o contrato. Vamos assinar, vamos sim. Porque vocês vão ser grandes artistas, vocês vão ganhar o mundo. Vão ganhar o mundo, isso aqui é muito pequeno pra vocês. Muito pequeno. Vocês não devem ficar aqui, ficar cantando serenato em praia, isso não é legal. Claro, a gente tem que ir pra outros públicos, não é? É, Califórnia. Aí, Califórnia. Aí, São Paulo. Mas vai precisar sair daqui? Ganhar o mundo, o Brasil, o mundo inteiro. Acompanhia, você quer cantar aqui? Não, isso aqui é muito pequeno pra vocês, vocês têm que sair daqui. Tá, tá. Vamos assinar o contrato. Vocês são grandes artistas, vocês vão ser reconhecidos mundialmente. Ah, galera, você tem o contrato? Não, o contrato não. Então você me manda. Nós vamos assinar aí, nós vamos assinar. Você me manda o contrato aí, eu vejo direitinho. Tá, olha só. Tá aqui meu contato, tá? Pode deixar que eu ligo pra você, eu vou conversar com ele aqui, meu amigo. Tá legal, beleza. Então, você tem como me mandar o contrato por e-mail? Não, eu mando. Beleza, você manda aí. Valeu, valeu, meu querido. Eu preciso ir agora, viu, gente? Valeu. Cara, aí a gente tem que conversar com o homem. É, eu acho que o seu amigo não tá empolgado em viajar, não. Não, ele tá, ele tá, ele tá. Eu sou amigo dele, eu sou amigo de infância. Pode deixar que a gente vai ligar pro senhor e nós vamos viajar. Pelo que eu vi, acho que ele não gostou muito, não. Mas olha só, você tá com meu contato. Estou no hotel aqui, tá? Qualquer coisa pode me procurar, tá? Beleza? Beleza. Tenho com ele direitinho. Não, nós vamos sim. Fica tranquilo. Ô, rapaz, volta aqui, vamos conversar com o homem. Companheiro, companheiro. Você precisa assinar esse contrato. É o nosso sonho. Você lembra? Nós já tocamos aqui nessa cidade. A gente queria essa oportunidade, não faça isso. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu quero que você me desculpe, eu quero que você me perdoe, Mariana. Mas agora, depois de tanto tempo, depois de tanto tempo que eu tava curando, só agora encontrei o amor na minha vida. E eu não vou abrir mão nisso, não. Você vai. Mas eu vou ficar. Mas ele quer nós dois. Me desculpa, amigo. Me desculpa. Parabéns. O que? Meu aniversário? Meu companheiro não quer assinar o contrato. A gente sonhou tanto com isso nessa cidade. Trabalhamos nesses lugares todos. Nunca pintou uma oportunidade. Por que ele não quer assinar? Porque ele quer ficar com você. Mas o que eu tenho a ver com isso? Ele não quer ir embora. Ele não quer ir embora daqui. Ele não quer assinar um contrato que vai mudar a nossa vida. Mas ele tem que assinar. Ele não pode deixar. Ele queria tanto isso. Então fala isso você com ele. Tudo bem, eu te entendo Não vou ficar se não me quer Eu vou seguir o meu caminho E assim eu vou viver Sem você eu vou viver Sem você eu vou viver Caralho, tirando foto comigo e assistindo seu show. Curte demais. Ô, irmão, que bom. Será um prazer, cara. Vem cá. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Eu curti muito. Ô, muito obrigado. Obrigado pelo carinho dele, tá? Valeu, valeu. É. Parabéns. Vejo que esse tempo todo Te fez bem Você aprendeu a cantar Eu curti teu show. Você é debochado, né, cara? Isso não muda nunca em você, né? Mas e aí, como é que a Vanessa está? A gente não está mais junto A verdade, a Vanessa nunca me amou Ela só me usou Foi tudo uma armação Pra você seguir seu sonho Como assim? Não estou entendendo A Vanessa só ficou comigo Pra você poder seguir seu sonho De ser cantor E realizar o que você está conseguindo realizar agora A sua carreira de sucesso Parabéns Sucesso Vem cá, segura minha mão Deixa ela suar E aí, pessoal Tá aí Tchau 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 Voltou Ai, meu Deus Não acredito Tchau 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 Tchau